Tempo meio comedor, tempo meio elevador Ativa de leite ao olhar A saudade me esquentou, com sempre ventilador Que o teu corpo não fica suado E a saudade falou, eu até peguei o amor Todo mundo, todo mundo, todo mundo Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se Deus é vontade, abençoado O meu Deus é vontade, abençoado O meu Deus é vontade, abençoado Cadê nosso amor, abençoado A sua paz se encontrou, a sua mensagem mudou Já tem muita flor pra todo lado Pra curar a minha dor, eu procurei um condom O meu Deus é vontade, abençoado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se Deus é vontade, abençoado Se você 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 é vontade, abençoado Fui a minha salvador, de joelho abertor Pra ver o nosso amor abençoado Nosso lar se encontrou, a esperança de dor Ah, tem muita flor pra todo lado Fui curar a minha dor, procurei no bondor Quando eu tô beijado, eu vejo mais Que eu só beijado e vejo a minha dor do sol Eu te juro que eu não vou se desagobar Tá perto do lado Se não tá de pouca fé, fome, fome, fome Pra deixar teu dia mais Eu sou o meu filho Vou almoçar o que quiser e me pedir de novo Para aquele jeito Deixar o pintado e não descer, só brincar e desfavar A bichinha do meu pai, só joga E vai te cantar no jantar, mas a pessoa pode esperar E a noite será maravilhosa Pode almoçar se tiver, repetir o novo Faz aquele jeito carinhoso E vai te cantar no jantar, mas a pessoa pode esperar E a noite será maravilhosa E vai te cantar no jantar, mas a pessoa pode esperar E vai te cantar no jantar, mas a pessoa pode esperar